Comecei a reler esse livro Os Romanov. E, gente, as coisas que eu vi, esses tzares russos, e eu estou aqui no final da primeira parte com Pedro o Grande, as atrocidades, as penas capitais, o sadismo das torturas, as orgias, as torturas, o sadismo das pândegas, lendo esse livro eu falei, meu, eu tenho que fazer uma aula sobre isso, porque eu estou mostrando facetas da corrupção do poder, que fazem com que a pessoa se sinta infalível.